As novinhas aqui do baile já chegou pra esculachar Elas dançam no talentim, vem fazendo o quadradinho Ô novinha aqui do baile Dá uma sentada pra rapaziada Dá uma quicada pra rapaziada Ô novinha aqui do baile Dá uma sentada pra rapaziada Dá uma quicada pra rapaziada Dá uma sentada pra rapaziada Dá uma quicada pra rapaziada Dá uma sentada pra rapaziada Se juntar os amigos tudo e mano Vem assim pra ela Bota nela Bota nela Bota ela de fato, me empurra todinho nela Eu vou te comer em pé Eu vou te comer em pé Bota pra puta Se quiser tô catástrofe, fizer tô cacho Prepeçoagem não sou mais homem, caralho Filha da puta, caralho Filha da puta, caralho Dá uma sentada, 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 sentada pra rapaziada Tama quicada, 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 quicada pra arra-ra-abaziar Se junta os amigos tudo irmãem, vem assim pra ela Bota nela Bota nela Bota ela de fato, me empurra todinho nele Eu vou te comer em pé Eu vou te comer em pé Bota, 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 bota Se quiser tô catástrofe, se quiser tô pés Ele pensa, mas eu não sou mais homem, caralho Filha da puta, caralho Filha da puta, caralho Bota, 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 bota Bota, 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 bota